Me diz tem como compreender Será que existe outra maneira De ter de volta a minha paz E tá doendo viver tão só Como nem um homem dividir As noites que eu espero sem dormir Amanheceu Eu vou ficar Por mais de mil vezes Ouvindo teu celular Caindo na caixa postal Você ouviu chamar Vez que não escutou Nem me deu um alô Amanheceu Amanheceu Xa-la-la-la-la Amanheceu Gina Lobrista Eu estou quase morrendo Ele não lembrará mais de mim Por Deus Por Deus eu não te esqueci Eu sinto na sala teu perfume Na sala teu perfume Aqui ainda guardo seu lugar Me sinto tão estranha Me sinto tão estranha Sem você Amanheceu Amanheceu Eu vou ficar Eu vou ficar Por mais de mil vezes Ouvindo teu celular Caindo na caixa postal Você ouviu chamar Vez que não escutou Nem me deu um alô Amanheceu Amanhecer Xa-la-la-la-la Amanhecer Ai da minha vida sem você Não consigo viver sem seus beijos A noite é complicada sim Se você está longe de mim Amanhecer Amanhecer Eu vou ficar Oh, imagine o verde Ouvindo teu celular Caindo na caixa postal Você ouviu chamar Vez que não escutou Nem me deu um alô Amanhecer Xa-la-la-la-la Amanhecer Amanhecer